No que você pensa quando ouve falar de campos de concentração? Com certeza, a primeira imagem que veio à sua cabeça é de um campo de concentração na Alemanha nazista. E, com razão, são os mais famosos. Mas e se eu te dissesse que existiam, e ainda existem, infelizmente, campos de concentração em outros lugares? Como, por exemplo, a Rússia Soviética. Você sabia disso? Talvez você soubesse, mas a maioria das pessoas não sabe. E, ainda que algumas pessoas saibam que esses campos existiam, eu tenho certeza de que a imensa maioria não sabe como eles funcionavam. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, depois do vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Gullick, da Anne Applebaum. Para quem não conhece a autora, ela é uma historiadora. Ela tem vários livros sobre a União Soviética, inclusive um outro chamado Fome Vermelha, sobre o Holodomor, aquela fome que o Stalin provocou na Ucrânia, com a coletivização forçada de terras. Tem aqui, já, como resenha. Eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo e depois vão ler o livro, porque vale muito a pena. A Anne Applebaum é uma ótima escritora, ela realmente faz um trabalho minucioso e com esse livro, Gullick, não é diferente. Ele é um tijolão, são mais de 700 páginas, mas o trabalho dela é tão detalhista, tão minucioso, que realmente é uma leitura que vale a pena. E nesse livro, ela vai falar sobre o quê? Ela vai contar a história dos campos de concentração e trabalhos forçados da União Soviética, os chamados Gullicks. E ela vai trazer, além de documentos, ela vai trazer entrevistas de sobreviventes desses campos de concentração e trabalhos forçados. Então, é um livro bem bacana nesse sentido, porque ele não fica só naquela coisa documental, aquela coisa seca. A gente também, além de imagens, a gente tem os depoimentos das pessoas que sobreviveram a esses campos. Isso faz com que o livro fique um pouco mais humano. Esses campos, eles não foram uma invenção da ditadura soviética. Eles já existiam na época do czarismo. Mas na época da União Soviética, eles vão se expandir muito e milhões e milhões de pessoas serão mandadas para esses campos. Muitas, infelizmente, nunca retornarão. E algumas pessoas retornarão, mas assim, naquele estado que vocês podem imaginar. Mas, diferentemente dos campos de concentração nazistas, quando a pessoa era mandada para lá, não significava necessariamente que a pessoa ia ficar lá até morrer. Algumas pessoas realmente sobreviviam. Ou porque elas conseguiam fugir, ou porque elas eram libertadas depois de cumprir a pena, ou libertadas por algum indulto. Mesmo assim, como vocês devem imaginar, a vida nesses campos de trabalho forçado era realmente terrível. Claro, existiam alguns campos onde o regime era infinitamente pior do que em outros. Então, assim, a sua chance de sobrevivência também dependia de para onde você era mandado. Se você era mandado para um campo de trabalhos forçados, por exemplo, na Sibéria, ou então perto do círculo polar ártico, em um campo com um regime muito punitivo, as chances de você sobreviver eram muito menores do que você sendo mandado para um campo onde as temperaturas fossem mais humanas, vamos colocar assim. E as suas chances de sobrevivência também dependiam muito dos próprios guardas que estavam ali. E o que é interessante, que a Anne Applebaum vai trazer para a gente, é que essa hierarquia dos campos não era tão imutável quando a gente possa imaginar. Então, era possível que um prisioneiro se tornasse guarda e que um guarda se tornasse prisioneiro. E também era possível que os prisioneiros chegassem a algum tipo de acordo com os guardas para facilitar a vida deles, através de suborno ou através de algum tipo de troca de favores. E o livro, ele é recheado dessas histórias, dessas estratégias de sobrevivência que as pessoas eram forçadas a encontrar para conseguir saírem vivas dali. Esses campos de trabalhos forçados, eles foram pensados pelo regime soviético para ser um incremento à economia. Eles tinham uma função econômica. Também por isso, o objetivo não era matar todo mundo que estava ali. Não eram, em si, campos de extermínio, diferentemente dos campos de extermínio nazistas. Mas as condições, como eu disse antes, eram tão precárias, eram tão ruins e os guardas eram muitas vezes tão sádicos que uma grande quantidade de pessoas acabava mesmo morrendo. Dentro desses campos, as pessoas eram obrigadas a fazer uma variedade enorme de trabalhos. Eu já fiz resenha de vários filmes aqui que têm essa temática do Gulag. E na maioria dos filmes que a gente vê, realmente, com essa temática, é uma coisa muito focada em trabalho braçal em regiões muito inóspitas. E realmente existia muito disso. A pessoa ser mandada para o fim do mundo, lá na Sibéria, e ter que ficar derrubando árvore em uma temperatura de menos 50 graus. Isso existia muito. Mas não era a única atividade econômica do Gulag. Então, a pessoa podia ser mandada, por exemplo, para uma fábrica de costura. A pessoa podia, se ela tinha alguma instrução, ela podia fazer até trabalhos mais intelectuais. Por exemplo, cientistas foram presos em Gulags e tiveram que desenvolver projetos. Muitos médicos foram presos nesses Gulags e tiveram que trabalhar ali cuidando dos guardas e dos presos. E apesar de ser proibido, muitas vezes os guardas selecionavam presos para trabalharem como empregados domésticos ali dos guardas. E esse tipo de trabalho, muitas vezes, era o que salvava a vida daquele preso. Se ele conseguia um trabalho que fosse menos desgastante, a chance dele sobreviver era muito maior. Então, muitos presos procuravam mil e uma maneiras de pegar um trabalho mais leve para que conseguissem sobreviver. Até porque, como eu disse, as condições eram muito precárias. Então, a quantidade de comida, por exemplo, era muito reduzida. Então, muitos queriam, por exemplo, trabalhar na cozinha para ter a oportunidade de roubar algum alimento para conseguir sobreviver até o dia seguinte. O que é interessante também é que existiam muitos artistas nesses Gulags, pessoas que tinham sido banidas para esses campos de trabalhos forçados. E você ser um artista nessas prisões, nesses campos, muitas vezes, faziam com que você tivesse uma chance de sobrevivência muito maior. Porque tantos guardas quanto os prisioneiros, eles sentiam uma necessidade de ter um entretenimento ali. E muitas vezes, esses artistas também eram postos para trabalhar em funções propagandísticas. Porque, como desgraça pouco é bobagem, a pessoa que estava presa ali naquele campo, ela não apenas era forçada a trabalhar em uma situação muito precária, muito desumana, mas ela também tinha que sofrer uma lavagem cerebral para aprender a amar o comunismo e a União Soviética. E isso acontecia de diversas maneiras, incluindo com o auxílio da arte. Se é que a gente ainda pode chamar a arte utilizada dessa maneira como arte. então, isso fazia com que a vida dos artistas ali nesses campos fosse um pouco melhor ou menos pior do que a vida de um trabalhador, por exemplo, que ia ser mandado para uma mina de carvão no meio do nada. Você trabalhar em algum empreendimento artístico também era uma maneira de você adquirir um certo status ali no campo de concentração sem que os outros presos ficassem ressentidos com você. Porque a outra maneira de você conseguir um status mais elevado era você colaborar com os guardas. Você virar informante e, obviamente, isso não fazia com que você fosse mais apreciado pelos outros presos. E os guardas, eles sabiam muito bem como eles poderiam criar divisão ali entre os presos de modo que eles fossem mais fáceis de controlar. O que eu achei bastante interessante no livro é que a autora vai falar que, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, nem todos os prisioneiros ali eram presos políticos. Tinha também muito bandido comum, desde pessoas que tinham cometido crimes leves até assim, bandidão mesmo, mafioso. E até entre os presos políticos, eles não eram assim o tipo de preso político que a gente geralmente tem em mente, de alguém que foi ativamente contra o regime. Às vezes, a pessoa era classificada como preso político porque ela tinha feito uma piada contra o regime, porque ela tinha se atrasado para o trabalho, porque ela tinha roubado grãos de uma fazenda coletiva. Então, eram pessoas que poderiam até o dia anterior terem sido cidadãos soviéticos leais, plenamente convictos do comunismo e no dia seguinte elas estavam sendo mandadas para o Gulag porque alguém ouviu alguma coisa ou porque alguém tinha alguma coisa contra elas e inventou alguma coisa e a pessoa era mandada para lá e ficava assim, 10, 15, 20 anos e por conta disso também acontecia de muitas mulheres porque não eram apenas homens que eram mandados para esse Gulag. Muitas mulheres também eram mandadas para essas prisões. Claro, em número menor do que o número de homens mas também existiam milhares, milhões de mulheres que foram mandadas para esses campos e às vezes elas viviam em muita proximidade dos prisioneiros homens e obviamente dos guardas então acontecia que muitas dessas mulheres elas davam a luz nesses campos algumas porque tinham sofrido um abuso ou do guarda ou de prisioneiros e outras porque elas estavam tão solitárias ali que elas queriam um bebê para ter alguém que se relacionasse com elas e muitas outras também porque elas achavam que engravidando elas não seriam mais mandadas para aquele trabalho braçal cansativo desgastante que muitas vezes era uma sentença de morte mas a condição nesses campos era mortífera para muitos adultos você imagina como é que ela era para crianças e muitos desses campos eles tinham berçários mas as mães elas não tinham assim tanta oportunidade de ficar com as crianças era assim elas tinham 15 minutos para amamentar o bebê e já eram mandadas de volta para o trabalho por exemplo então quem ficava ali com as crianças eram outras prisioneiras que não necessariamente eram mães e essas prisioneiras algumas vezes tentavam fazer alguma coisa para aquelas crianças mas muitas vezes elas tratavam essas crianças com uma negligência assim aterrorizante quando elas não maltratavam assim deliberadamente as crianças a outra alternativa para essas crianças era ser mandada para um orfanato soviético e assim entre o gulag e o orfanato a diferença não era muito grande assim a taxa de mortalidade era altíssima e quando a criança sobrevivia ela muitas vezes sobrevivia com sequelas não apenas pela falta de comida maus tratos mas pela negligência emocional de não ter alguém ali que estabelecesse um vínculo com essa criança além disso essas crianças elas também sofriam uma lavagem cerebral nesses orfanatos então elas eram ensinadas você pode ver isso naquele filme que eu já indiquei aqui chamado o círculo do poder essas crianças elas eram ensinadas que os pais eram inimigos do povo que elas tinham que odiar os pais e muitas vezes isso funcionava então quando a mãe ou o pai era libertado desse gula e ia buscar o filho num orfanato se a criança tivesse sobrevivido e tivesse por algum milagre não sofrido nenhum tipo de retardo algumas vezes essa criança dizia não eu não quero ir com você porque você é um contra revolucionário você é um inimigo do povo eu prefiro ficar aqui vocês imaginem o baque para um pai para uma mãe depois de ter sobrevivido sabe se lá como num desses campos de trabalho forçado ir buscar o filho e ser rejeitado dessa maneira mas voltando aos campos ao contrário do que a gente possa imaginar e diferentemente dos campos de concentração nazistas os guardas desses campos soviéticos eles muitas vezes não se diferenciavam muito dos próprios prisioneiros a maioria tinha uma escolaridade muito baixa e vinha ali no mesmo estrado social que a boa parte dos prisioneiros e uma parte desses guardas também não estava ali de livre e espontânea vontade é bom lembrar que a gente está falando de uma ditadura comunista então assim eles podiam ser mandados para esse trabalho eles querendo ou não embora muitos estivessem ali realmente voluntários porque muitas vezes esse trabalho de guarda de campo era melhor pago que outros trabalhos que eles pudessem encontrar nem todo mundo estava ali voluntariamente e como eu disse antes você podia passar de guarda prisioneiro e vice-versa e o que é interessante também nessa hierarquia é que os guardas precisavam manter o controle ali do campo então eles muitas vezes utilizavam os criminosos comuns que eram considerados mais seguros para o regime soviético para controlar os prisioneiros políticos o regime soviético acreditava que os bandidos comuns por mais sanguinários que eles fossem tinham mais afinidade com a sociedade e os valores soviéticos do que os presos políticos então assim ser bandido ali naquele campo te dava um status e um poder então muita gente acabou tendo que se aliar aos bandidos para conseguir sobreviver ali a outra opção se você tivesse essa sorte porque vale lembrar também que um grande contingente desses presos nos campos eram muitas vezes pessoas que foram deportadas de outros países eu já indiquei filmes aqui que tem também essa temática assistam na playlist tv e cinema um filme chamado Inverno Eterno que fala de uma mãe que se não me engano era da Hungria e foi deportada para um gulag então isso acontecia principalmente ali nos anos 40 com bastante frequência e se você fosse mandado para algum gulag onde tivesse um grupo da sua nacionalidade você tinha mais chances de sobreviver porque essas pessoas obviamente se juntavam e formavam ali uma rede de proteção para você agora se você não tivesse isso e também não fosse bandido aí a situação ficava mais difícil para você no entanto como eu disse antes não era impossível sobreviver e a autora vai relatar que as pessoas tinham as estratégias mais criativas para conseguir sobreviver ali e uma questão principal era ideias para você fugir do trabalho porque como eu disse o trabalho muitas vezes era praticamente uma sentença de morte porque as pessoas estavam doentes elas estavam famintas o trabalho era extremamente desgastante então as pessoas faziam o que podiam para fugir do trabalho e muitas vezes com a conivência dos guardas certo mas de modo geral a administração era tão ruim assim faltava de tudo inclusive o que era necessário para o trabalho que e a questão econômica do Gulag ela não trouxe tantas vantagens para a economia soviética quanto se poderia ter esperado porque a gente tem que lembrar também que além da administração ser precária e faltar de tudo e das pessoas estarem ali obrigadas o que obviamente faz com que o rendimento não seja tão bom quanto um dia trabalhador livre os administradores eles mentiam a torto e a direito porque as metas daqueles famosos planos quinquenais eram muitas vezes absurdas então ainda que tudo funcionasse direito não tinha como aquelas metas serem atingidas mas os administradores queriam continuar ali com o trabalho deles então eles mentiam a torto e a direito e os presos também fingiam que trabalhavam ou os administradores fingiam que as metas estavam sendo atingidas então assim quando a própria autora fala isso quando você vai avaliar a produção desses gulags você tem que olhar os números com bastante ceticismo porque muitas vezes como é comum em ditaduras comunistas aqueles números estavam sendo simplesmente inventados o que não quer dizer como eu já mencionei antes que o trabalho não fosse extremamente pesado mas talvez isso torne a situação dos prisioneiros ainda pior porque muitas vezes aquele trabalho ele não tinha nada de concreto bater exemplo por exemplo de prisioneiros tendo que construir uma ferrovia em regiões muito inóspitas onde era praticamente impossível aquele projeto dar certo e os prisioneiros são mandados para lá do mesmo jeito ficam com fome ficam com frio não tem as ferramentas necessárias gasta-se um dinheirão no projeto e no fim das contas o projeto é abandonado porque ele é inviável sendo que se as pessoas tivessem pensado direito elas teriam visto que o projeto era inviável antes de começar mas as metas tinham que ser atingidas então as pessoas eram mandadas para lá do mesmo jeito morria um monte de gente um outro tanto ficava doente e no final das contas não havia nada de concreto ali e isso acontecia não apenas no caso das ferrovias mas em vários outros projetos o sistema de modo geral era extremamente antieconômico além de ser obviamente brutal e infelizmente esses gulags eles ainda existem em muitos lugares como por exemplo China Coreia do Norte em relação a Coreia do Norte eu fiz resenha de um livro de um sobrevivente de um desses campos chamado Fuga do Campo 14 que eu vou deixar ou linkado aqui ou vai estar na playlist de livros que eu ainda não decidi quais resenhas eu vou linkar aqui no final desse vídeo porque tem vários vídeos que eu já fiz que abordam esse tema como mencionei antes na playlist de TV e cinema tem vários filmes que tem essa temática do Gulag recomendo mais uma vez que você dê uma olhada e tem resenhas de livros também sobre a União Soviética sobre os abusos dos direitos humanos então eu vou decidir ainda quais vídeos eu vou linkar no final desse certo de qualquer forma você não se esqueça de deixar o seu joinha de comentar aqui abaixo de compartilhar esse vídeo e me conta se você sabia da existência desses Gulags desses campos de concentração e trabalhos forçados da União Soviética não se esquece também de se inscrever no canal certo eu agradeço sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo beijo até a próxima Tchau